E fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é a Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeozão aí no canal. O vídeo de hoje vai dar muito toque, rapaziada, mas antes do vídeo de hoje começar, eu quero deixar aqui pra vocês que o canal agora tem um novo Discord, o linkzão vai estar na descrição, então clica aí e entra lá pra gente tá trocando uma ideia legal. Olha só, entrei aqui pra vocês verem. Tem o chat geral pra gente trocar ideia, tem lugar pra mim botar os vídeos novos, então todo vídeo que a gente for lançar vai ter aqui, tem aqui onde a gente vai botar a novidade dos jogos aí, vocês vão poder colocar também, vai ter muita coisa aí, muita interação. Um chat só pro Social Wars, um chat só pro Daniel Rampage, um chat só pro Cartoon, chat pra conversar sobre Minesão e um chat pra mim divulgar as lives, fechou? Então aqui vocês vão estar cientes de tudo, vão estar podendo trocar ideia aí sobre várias coisas aí, se vocês quiserem trocar ideia sobre qualquer coisa, pode vir aqui também. E aqui também vai ter um chat aqui pra gente conversar por áudio, né? Vamos trocar uma ideia aí no Cal, vai poder socializar com os pessoal aí do canal e também comigo, fechou? Então quem quiser tá entrando aí é só acessar o link da descrição e entrar aí no Discord do canal, fechou? O nome aqui é GameralizandoTV. Simplesão, vai dar pra gente escutar a música enquanto joga, enquanto conversa, dá pra jogar junto e vai fazer muita coisa aí. Então não esquece de ir no link aí e tá verificando e tá entrando no nosso Discord, fechou? Então é isso, acabou os recados do vídeo de hoje, então bora lá pro vídeo que é o que interessa, fechou? E é o seguinte então, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando como a gente vai conseguir estar jogando Dungeon Rampage em 2022, fechou? Eu já fiz no vídeo anterior e ficou muitas dúvidas aí no ar, então a gente vai estar mostrando aqui o passo a passo. Primeiramente a gente entra aqui no nosso querido Google, vamos aqui no YouTube e vamos pesquisar aqui o canal do Irenas, Yrenas. No caso vocês não quiserem fazer isso, o link do canal do Renas vai estar na descrição, é só entrar aí e fechou. Vamos acessar aqui o canal dele, ó, 3.210 inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve lá, mano, que o cara tá trazendo aí um dos jogos mais massas aí pra gente de volta. Então a gente vem aqui, ó, clica no vídeo dele, o Remake News, que é muito massa, quem quiser ir lá dar uma olhada. E a gente vem aqui, ó, no link aqui embaixo e entra no canal do Discord dele, fechou? Como tá entrando aqui. Já fui direcionado pro meu aplicativo, porque eu já sou do Discord dele, eu já faço parte, então se vocês não fazem ainda, façam aí. E aqui, rapaziada, tem a demo do Dungeon Rampage, fechou? Aqui é a versão 1. O alpha ainda tá em processamento, então a gente não consegue jogar isso aqui. Olha só, estimativa em 2024 pro jogo tá fechado, porém em 2013 já vai tá bem completo ali, então... 2013 não, 2023, ano que vem já vai tá o jogo completo aí pra gente. Mas enquanto isso ele vai soltando as demos aqui, então a gente é bom ficar de olho, fechou? E conforme ele for soltando as demos também eu vou tá trazendo. Então vamos lá, bora clicar aqui na demo. Vamos autorizar aqui, né, primeiramente. Tem que autorizar. E aqui a gente vai ser direcionado pra aba do jogo. Vamos botar em português. E esperar carregar um pouquinho. Tá bem mais rápido do que da última vez. Da última vez eu esperei, acho que foi uns 15 minutos aí, pra carregar essa tela. E agora tá bem mais rápido, tá carregando bem mais tranquilo. Mas enquanto carrega, rapaziada, vamos vir aqui no Discord dele novamente. Olha só, carregando bem rápido, troca. E vamos olhar aqui, ó, os sneak peeks, fechou? Vamos ver aqui, calma aí, que eu tinha visto em algum lugar aqui. É, vamos ver. Aqui, ó. Rapaziada, olha só os personagens que ele tá desenvolvendo, cara. Que maneiro. Esse trabalho que ele tá fazendo é muito da hora. E a gente tem que tirar o chapéu e ajudar e acompanhar aí tudo que ele vai fazendo. Aqui também, rapaziada, tem o progresso, fechou? Aqui é tudo que falta pra ele ainda. Fazer aqui pra conseguir fazer o jogo ficar bom, né? Alguns buffs, algumas coisas aqui. Ele já tem muita coisa, rapaziada. Mas tá faltando aqui algumas coisas que ele ainda tá procurando. Então, vamos dar esse apoio pra ele. Vamos ajudar lá. Vamos todo mundo ir pro nosso querido... É... Discord aí do canal do Renas. Fechou? Mas bora voltar aqui e esperar carregar. Olha, já tá carregado. Então, mano, é bem simples, na real. Olha aí. A gente pode estar vindo aqui e jogando, mano. Sem problema algum. Deixa eu lembrar os comandos aqui. Ah, hein? Calma aí. Ih, não era C. É Z. Rapaziada, é só clicar no Z aqui que a gente consegue quebrar as paradas. Olha aí. O carinha vindo pra cima. Chama na gaita. Toma aí, palhaço. Vem, vem, vem. Vem de cada vez. Cada vez não. Vem todos os dois de uma vez. Não, não aguenta. Olha aí. Mas, rapaziada, é isso. É bem simples, na verdade. Pra poder entrar aqui no game, a gente consegue facilmente, mano. Olha, vamos matar todo mundo, tropa. Chama na gameplay. Cara, é muito massa. Ainda tá naquela versão do último vídeo, porque ele não trouxe outras versões ainda. Tomando dano, hein, mano. Calma aí. Mas, mas eu tô jogando muito, hein. Vem, vem todos os três. Toma. Tira os espinhos aqui. Ai. Tomei dano, mas recupera ele. Caraca, eu jogo muito, filhote. Vambora. Aqui nós vamos ativar nosso poder, hein. Eu nem lembro como é, ativa, mano. É. Ai. Como é que é ativar a B? Você tá aparecendo ali embaixo, só, né? É só apertar a B que a gente vai tá ativando. Vambora ativar. Vem com nóis. Ixi, gastei meu bagulho a tua, mano. Quase morrendo, hein. Acabou. É isso. Olha a galera vindo. Toma. Toma, esquece. Gente a massa, hein, mano. Mas tá aí, mano. É isso aqui, ó. Só vem até aqui, infelizmente. É, não consegui passar daqui porque ele ainda não liberou. Mas é isso, cara. Bem da hora. Vamos fechar aqui. Bem da hora aí. Uh, o jogo, cara. Tá aí pra gente poder jogar e matar essa saudade por enquanto. A gente tem que ficar de olho aqui nas demos que ele vai tá trazendo mais aí. Então, já tem 15 mil membros aí. O servidor, cara, muito massa. A comunidade da J1Page é muito grande. Então, é isso, cara. O videozão vai ficando por aqui. Não se esqueçam, rapaziada, de entrar aqui também no nosso Discord, fechou? Pra gente poder tá fazendo essa troca de... E aí, né, mano? Então, é isso. O videozão vai ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Valeu, falou e fui.